Vocês já conhecem a G2A? Não? Não assim, cara. Então acessem o site e comprem os seus jogos lá. Ainda não tem uma skin pro seu console? Mano, compram uma na Pop Art Skins. E aí, galera, beleza? Eu sou o Daniel e estamos aqui com mais um vídeo pro canal. E esse aqui é mais um especial easter eggs de 2015. Vale lembrar que depois desse aqui, vão ter apenas mais dois. Um é a segunda parte dos easter eggs macabros. E depois, pra fechar o mês de janeiro, vai ter a última parte dos easter eggs de 2015. Aí, amigos, só em 2017, beleza? É muito bacana porque muitas coisas que vão aparecer aqui, muitos de vocês nem viram ainda. E se vocês viram alguma coisa, vai ser bem legal relembrar esses easter eggs bem fodas. Então você tá ligado, se é inscrito no canal, gosta de easter eggs, já mete o dedo no like aí, sem dói nem piedade. E sem mais, vamos lá. E começando com o popular Rocked League e o easter egg que se trata de easter eggs. Mano, é a segunda vez que eu faço essa piada e é sem graça pra caralho, mas eu faço mesmo assim. De boa, vamos lá. Se vocês derem um zoom na arquibancada e olharem a torcida bem de pertinho, vocês vão perceber que não se tratam de pessoas, e sim de ovos. Agora vocês entenderam a minha piadinha lá do easter eggs, né? É isso aí. E agora vamos com The Talos Principle, um jogo que é lotado de easter eggs, velho. Quem acompanha a minha série tá ligada. Em um local no deserto, tem um coqueiro. E nesse coqueiro em específico, tem uma mensagem. Não olhe para cima. E eu tô ligado que todo mundo que encontrar essa mensagem, e esse coqueiro, vai olhar de curioso. E se olhar... Agora vamos com as aventuras de Van Helsen 2. Sim, eu falei o nome em português. Nesse jogo, você tem um encontro bem inusitado com o Hulk. E ele está preso dentro de uma cela. Agora me diz, você acha que o Hulk ficaria preso ali? Não, eu acho que não. Vocês são todos inferiores a mim. Eu sou um deus, criatura ridícula. E não serei parado por um... Deus fraco. Entrando em algumas casas do Fallout 4, você pode ver alguns calendários. E esses calendários têm uma numeração. Aí, alguém manjou que essa numeração se trata de um número de telefone, que você pode ligar da sua casa. Vamos testar? Obrigado por chamar... VOLTEC, sua primeira escolha em post-nuclear survival. Nós desculpemos, mas devido a um pouco de chamada de chamada, todos os representantes estão agora ocupados. Por favor, estarei na linha, e alguém vai estar com você com você tão rápido possível. Há... 101,000,000,000... ...molores em frente de você. Estimado de espera de você... Muito foda, né não, galera? E olha, eu não sei se dá pra ligar com o telefone fixo. Alguém testa aí e me fala. Mas com o Skype, eu liguei e deu certo. Agora vamos com Black Ops 3 e um easter egg muito foda. Pra você realizá-lo, primeiramente tem que conseguir essa armadilha explosiva. Depois disso, você vai ter que detoná-las perto de três carrinhos como esse que tem no cenário. Só uma observação. Toda vez que você detonar uma dela perto de um carrinho, um zumbi tem que ir pra casa do caralho. Pra você ter 100% de certeza que deu certo, toda vez que você explodir um zumbi, uma risada de bebê acontece. Nem vem pra cima de mim. Isso até que deu certo. Depois que você conseguir usar a granada adesiva nos três carrinhos, uma mágica acontece. Toda vez que você usá-la novamente, ela estoura e vira donuts. Cara, isso é muito louco. Isso é como nós conseguimos fazer as coisas em este departamento. Ah, maldito, eu me liado. Eu preciso começar a atingir melhor. E voltando aqui com o jogo do Van Helsing, que eu já citei agora há pouco. Em um local, você vai encontrar uma espécie de tabuleiro. E em cima dele, tem algumas coisas. Só que o interessante é um carinha que não tem braços nem pernas. E ele é o easter egg. Esse carinha faz referência a uma cena do filme Em Busca do Cálice Sagrado, em um momento que o Rei Arthur quer passar em um local e é impedido pelo Cavaleiro Negro. Aí os dois travam uma batalha e o Rei Arthur acaba arrancando muito foda. No detalhe aos princípio, existe um quarto secreto e esse quarto tem uma cama. E essa cama você pode deitar. E caso pegue no sono, isso acontece. Mano, você conta carneirinhos enquanto dorme. Velho, que foda. Em um local do jogo Star Wars Battlefront, você encontra essa figura aqui. Até parece um holograma fazendo pose de fodão e tal. Mas na realidade, isso faz referência a uma cena do filme. Olha só. Então chegamos ao fim de mais um vídeo especial. A quinta parte dos melhores easter eggs que passaram no canal em todo o ano de 2015. E vale lembrar que só faltam dois vídeos pra acabar com os especiais aqui no canal. Um sai amanhã, que é a segunda parte dos easter eggs macabros. E o último parte 6 dos easter eggs de 2015 vai sair no dia 29. Então, temos um encontro marcado, beleza? Se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal se for um novato aqui. E é isso aí. Fiquem com Deus que é a base de tudo. E até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.